O Marcelo descendo da cama Vai lá de novo, Lázaro, Ed Deixa ela Deixa ela sempre no chão Pega de lá, Michel Gente, ela de frente, Mi Ó As pina dela, ó Ela vem Tão filmando E abre a boca pra dar risada, mulher Menina Ela chega até cansada Descansa Já pega Gente do céu É bom que não cai mais de cabeça Da cama Vai bem devagarzinho Agora ela tem que tomar cuidado, ó